Oi, pessoal! Vim mostrar pra vocês, né, o resultado do presente que eu ganhei da Milene, né? Pra quem assistiu a live lá no Facebook, a Milene Saito, Saito, desculpa, Milene, me deu um metro e meio de cada fitinha dessas aqui, foram sete cores, entendeu? Fora a blusa linda que eu já usei bastante, né? E eu vim mostrar pra vocês o resultado, né? Com um metro e meio de fita, né, eu fiz, ó, três flores, tá vendo? Eu fiz essa boleada, tá vendo? E essa, e essa daqui, tá vendo? Ó, azul, tá vendo aqui? A rosinha, ela aqui, e ela aqui, e ela ali, tá vendo? É, a verde, tipo verde Tiffany, tá vendo? Ó, elas duas aqui, lindas, né? Tá vendo? A vinho, não sei, tá vendo? Ela aqui, a boleada que eu fiz, a pink, ela aqui também, tá vendo? E ela aqui, aí, a folhinha tá dobrada aqui, tá vendo? A BV Etiquetas, que, ó, deixa eu clicar aqui, bem pertinho, que é minha fornecedora de etiqueta, pras meninas que querem saber quem me fornece etiquetas, é a BV Etiquetas, tá bom? Então, tá aqui, eu quero muito agradecer a Milene pelo presente, amei, foi muito bem-vinda, amei o resultado da... Ah, deixa eu mostrar a fita aqui, e aqui é o telefone com WhatsApp da Milene, tá? Ela vende pompom, tá, pessoal? Aqueles pompom de pelúcia, e outras coisinhas também, assim, eu não sei se ela vende as fitas, eu acho que as fitas ela não vende, tá? Aqui foi uma das fitas que eu deixei pra mostrar pra vocês, que ela me presenteou, olha que linda essa fita, muito linda, né? Então, não sei a marca da fita, quem quiser saber a marca da fita, ou onde ela comprou, pode estar entrando em contato com a Milene, tá bom, pessoal? Você entra em contato com a Milene, que aí ela fala onde ela comprou essa fita, como é que vocês podem fazer pra adquirir, e... Quem quiser também pode estar adquirindo os pompom de pelúcia que a Milene tá vendendo, tá bom? Beijo, Milene, obrigada, beijo pras meninas, tá bom? E aqui tem alguns modelinhos também que eu fiz com outras fitas, né? Eu acho que eu já mostrei, não sei, tá bom? E aqui é a flor que eu fiz o vídeo, eu tenho vídeo dessa florzinha aqui, então, é a mesma florzinha, a mesma pétala, porém, eu só não coloquei a renda por cima, tá vendo? Aqui, eu só não coloquei a rendinha por cima, então, só são duas camadas, É, dez pétalas em cima e doze pétalas embaixo. O miolinho, tá saindo vídeo do miolinho, tá, pessoal? Tá bom? Ó, vídeo do miolinho, logo, logo tá aqui no canal, tá bom? Olha como é que ficou lindo o miolinho nas boleadas. Olha esse aqui, ai, gente, tá muito lindo. Obrigada, Milene, quero mandar um beijo pra Patrícia também, da BV Etiquetas, tá? Tô amando as etiquetas. Também, agora, tá saindo a etiqueta com um centímetro de largura, tá, pessoal? A Patrícia conseguiu, né, e agora vai fornecer etiquetas com um centímetro de largura. Essa aqui tem um centímetro e meio, tá? Bem menorzinha que essa daqui, tá bom? Então, aqui tá as flores, mais uma vez. Tá vendo? Eu aproveitei bem a fita, ó, só usei na primeira camada a fitinha estampada. A segunda camada é lisa, tá vendo? Mas a cor bem parecida, olha que linda, gente. Ai, eu tô apaixonada por esse modelinho, tá? Beijo. Ah, tá aqui os arquinhos também, os arquinhos que eu encapei. Duas cores, tá vendo? Eu tenho aqui no canal também, explicando como fazer esse trançado, tá? Então, tá aqui, ó, esse azul aqui. Como é que vai ficar linda, azul, nele, ó. Tá vendo? Vai ficar muito bonito, não é? Muito bonito mesmo. Deixa eu colocar aqui, pra vocês terem, ó. Pra quem gosta de azul, né? Ó. Uh, lá, lá. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, tá bom? Obrigada, Milene. Tchau. Tchau.